Isso, 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 isso é 22 Music pra caralho Quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ Falk que vai te enlouquecer Vem piranha, pode se preparar Vem piranha, pode se preparar Esse é o DJ Falk que te bota pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Esse é o DJ Falk que te bota pra encostar Esse é o DJ Falk que te bota, 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 bota pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ Falk que vai te malquecer Vem piranha, pode se preparar Vem piranha, pode se preparar Esse é o DJ Falk que te bota pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Esse é o DJ Falk que te bota pra encostar Esse é o DJ Falk que te bota, 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 bota pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Obrigado.